Ela assina telas que foram apresentadas em museus famosos e reconhecidos pelo mundo, entre eles o Museu do Louvre na França. No quadro Acorde de hoje, a artista passofundense Silvano Oliveira conta um pouco das técnicas artísticas e da trajetória profissional. A autodidata, ela foi testando novas composições, experimentando técnicas e diversos temas. A proposta dela também é abusar da sombra e da luz, criando cenas impressionistas e também românticas para os quadros. E nós viemos até a casa de uma artista plástica natural de Ibiassá, mas que, como ela mesmo se refere, adotou o passofundo como seu espaço. E, bem, ela já expôs nos museus mais reconhecidos do mundo, entre eles o Museu do Louvre, que fica em Paris, na França. Bem, o Acorde de hoje tem o prazer de conversar com a artista plástica Silvano Oliveira e a gente quer muito saber, nesses 27 anos, então, de carreira, são milhares de quadros já feitos, já pintados, Silvano. Já passa de dois mil quadros pintados, com muito amor, muita persistência, dedicação, quadros que eu vivencio, procuro retratar aquilo que eu sinto nas viagens, aquilo que eu sinto no lugar onde eu estou. Um exemplo, então, é justamente a série que você fez sobre Paris, que, inclusive, a gente tem aqui pertinho, né, um quadro seu, belíssimo, de Paris. Sim, essa coleção eu fiz depois que eu estive alguns dias em Paris, eu me encantei pela cidade e, visitando Paris, eu pude sentir as pessoas na rua, aquela emoção que pairava no ar, aquela sensação do frio, da neblina, as luzes refletindo na rua. Estando lá também, eu pude visitar os jardins de Monet, que eu sempre estudei muito, o colô de Monet. Tua inspiração. É minha fonte de inspiração. Tentando imitar Monet, eu consegui deixar o meu trabalho muito mais impressionista, com camadas grossas de tintas e uma diversidade nos tons, em luz e sombra. Eu, sempre quando eu estou pintando, eu penso, tomara que a pessoa que observe, que ela consiga sentir isso que eu estou tentando passar para a tela. Que é essa coisa do belo, do colorido e da emoção mesmo, assim, de estar no lugar. E além do sentir, obviamente, você utiliza algumas técnicas e temas diferenciados. Vamos falar das técnicas, então. Como que você trabalha, Silvana? Ao longo da minha carreira, eu experimentei várias técnicas. No começo, eu tinha essa coisa de fazer tudo muito acadêmico, muito certinho, com pincel, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, eu venho buscando deixar a minha pintura mais solta, mais rápida, com espatuladas mais grossas e um movimento mais impressionista mesmo. Silvana, em relação aos teus temas, você percorre aí o campo, a natureza, o simples, até a representação do homem. E conforme eu falei no início, então, a Silvana, ela é autodidata na pintura, pinta desde os 18 anos. Como que aconteceu esse convite de você expor duas obras, então, no Museu do Louvre? Em uma ocasião, eu fui selecionada por uma escola de Belo Horizonte para representar o Rio Grande do Sul. Eu fiz duas obras de pinha e pinhões, que representavam o nosso estado. Essas obras foram expostas na Áustria e Portugal. A partir daí, muitas portas se abriram. Uma marchã, que era de Portugal, viu meu trabalho lá e também pôde ver meu trabalho num site que eu divulgava, que tinha artistas do mundo todo. Por uns dois meses, nesse site, havia a obra mais votada da semana. E a minha série de Paris, ela ficou votada como a melhor de todos durante dois meses. Isso também ajudou com que abrisse portas para ela me convidar e eu expor no Louvre. Eu tive a oportunidade de expor Portugal várias vezes, Madrid, Barcelona, Berlim, Toulouse na França, Nova Iorque. Silvana, atualmente, então, você faz obras por encomenda, mantém uma galeria e também é professora de pintura. Sim, faço isso com muito amor. É tudo muito corrido, mas é muito gratificante. Obrigada por ter aberto a sua casa, a sua galeria, também um pouco da sua alma aí para a gente, nesse universo fantástico que é justamente o das artes plásticas. Obrigada e um bom trabalho sempre. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de poder mostrar meu trabalho, para as pessoas conhecerem também um pouco sobre arte. Bem, o Acorde de hoje fica por aqui, então a gente volta na próxima semana com mais arte, com mais cultura, é claro, para você aí que nos assiste. Até mais! E de 27 a 30 deste mês, essa artista plástica que você acabou de conferir no quadro Acorde vai expor mais um dos seus trabalhos na Galeria de Arte Contemporânea em Roma, na Itália.